12 jogadores em final de contrato que pode reforçar o seu clube de graça em 2024. Salve, salve, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Futebol na Gaveta e hoje bora conferir aqui alguns jogadores do futebol brasileiro que tem contrato se encerrando no final do ano e pode parar no seu time de graça no ano que vem. Primeiro de tudo eu peço para vocês uma ajuda que é para se inscrever aí no canal e ative também as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like aí que é super importante e sigam as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. Feito isso, bora aqui para o que interessa. Bruno Mendes, zagueiro de apenas 24 anos e está em fim de contrato com o Corinthians que se encerra em dezembro. O defensor é frequentemente convocado para a seleção uruguaia e é uma ótima opção para a defesa de qualquer clube no Brasil. Em 2023 ele fez 51 jogos pelo clube paulista. Juliano, também do Corinthians, o MIA tem contrato acabando agora em dezembro e não ficará no alvo negro. Aos 33 anos ele teve uma passagem apagada pelo timão, mas é uma opção interessante e sem custos para reforçar o seu time em 2024. Everton Ribeiro, grande destaque do Flamengo nas últimas temporadas, o experiente meia vive seus últimos dias com a camisa rubro-negra. Everton tem vínculo somente até o final do ano e depois disso ficará livre para assinar com qualquer equipe. Nessa temporada foram 3 gols e 7 assistências em 60 jogos. Rodrigo Caio, é mais um jogador que está se despedindo do Flamengo e ficará disponível no final da temporada. O zagueiro vem sofrendo com problemas no joelho e só jogou 24 partidas nos últimos 2 anos. Contudo, caso consiga recuperar o seu ritmo, é um ótimo zagueiro e pode chegar no seu time de graça em 2024. Johan, aos 30 anos o meu campista que não teve muitas oportunidades no Atlético na temporada está se despedindo do clube e também vai ficar livre no mercado da bola. Com passagens por Chapecoense, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Johan soma 4 gols e 2 assistências em 2023 e pode pintar no seu time sem custos no ano que vem. William, se seu time precisar de um lateral direito para a próxima temporada, está aqui uma boa opção. O jogador de 28 anos passou um grande período atuando no futebol alemão e retornou este ano para defender o Cruzeiro. Ele vem fazendo uma boa temporada pela Raposa e até aqui fez 38 jogos, fez 1 gol e deu 4 assistências. Seu vínculo com o Cruzeiro se encerra agora em dezembro. Jailson, com pouco espaço no Palmeiras, o volante de 28 anos tem contratos encerrando no final deste ano e pode chegar no seu clube de graça em 2024. Há duas temporadas no clube paulista, ele não conseguiu repetir o mesmo desempenho dos tempos de Grêmio e até aqui fez somente 45 jogos. Outro volante que ficará livre no mercado da bola é o chileno Arturo Vidal, do Atlético Paranaense. O jogador de 36 anos fez apenas 9 jogos pelo furacão na temporada e coleciona polêmicas. Seu contrato vai somente até o final deste ano e não será renovado, sendo assim pode pintar no seu clube sem custos na próxima temporada. Alexandre Pato. Aos 34 anos, o atacante não vai tendo muitas oportunidades no São Paulo e deve deixar o clube paulista no final deste ano quando encerra seu contrato. Pato retornou recentemente de lesão e quando recuperar o seu ritmo é uma opção interessante caso seu time precise de um atacante experiente em 2024. William Bigode. É outro experiente atacante que ficará disponível no mercado da bola com o fim desta temporada. William foi prestado pelo Fluminense para o Atlético, onde até aqui soma 3 gols em 20 jogos e seu vínculo com ambos os clubes acaba em dezembro. O centro-avante Diego Costa é mais um da lista que ficará sem clube no final de 2023. Com passagens para o Atlético de Madrid e a oficina Atlético Mineiro, o atacante de 35 anos está atualmente no Botafogo, onde fez 3 gols em 14 jogos até o momento. Muito provavelmente não renovará o contrato com o Glorioso e poderá ser contratado sem custos no ano que vem. E Turbi. Último nome da lista, o atacante chegou no Grêmio recentemente e com o contrato curto, que vai somente até o final do ano. Até aqui ele teve uma passagem discreta pelo Imortal com 6 jogos e nenhum gol. Ele já pediu para deixar o clube no final do ano e ficará livre no mercado. Então rapaziada, está aí 12 jogadores que ficarão livre no Mercadão da Bola. Deixe aí nos comentários suas opiniões, quais deles vocês gostariam de ver no seu time no ano que vem. E não se esqueçam de deixar bastante like no vídeo, seguir o Instagram, o link estará aí embaixo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti